Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor! Hoje é sábado, faltam quatro finais de semana para minha estreia na maratona nos 42K de Floripa. E hoje, aqui na UPF, sábado à tarde, tardinha, pouco movimento. As meninas treinando ciclismo para o triatlon. E lá vem o professor Tomás, também fazendo seu treinamento. Aqui é meio... Vamos lá. Corre, professor Tomás. Corre, professor Tomás. Professor Tomás está se preparando para a meia-maratona que vai ocorrer no final de semana que vem, no domingo, dia 2 de junho de 2019, junto com a Maratona Internacional de Porto Alegre. Como que estão os preparativos, professor Tomás? Agora acabou, né? Agora é só o dia da prova. Vou tentar fazer meu recorde pessoal, meu ARP na meia-maratona e depois partir para os 42, né? Essa loucura aí. A expectativa é boa, a ansiedade aumenta? Não. Todo dia. Todo dia ansioso. Quer que chegue logo ao dia da prova? Quero que chegue. Chegar o dia da prova, acabar com essa angústia. Essa semana só polimento, hidratação, alimentação, sono. Cuidado na subir escada, tudo. Se preservar agora essa semana para não acontecer nada e dar tudo certo no domingo. Quanto tempo de preparação para a meia-maratona? E quais são as dicas que a gente pode passar para quem está pensando em fazer a sua primeira meia-maratona? Não era minha prova-alvo, mas surgiu a inscrição, fiz. Estou me preparando desde o começo do ano. E a dica que eu dou para quem está começando e quiser é começar. Primeira coisa, antes de tudo, é fazer um bom planejamento, tempo, um bom treinamento. Tempo. Tempo não é desculpa se não tem tempo, tem madrugada para fazer isso. E é isso. Não tem muito segredo e força de vontade, eu acho que é o principal. E se cuidar bem. É isso aí. Treinamento aqui na nossa cidade com muitas subidas e descidas. Vai ser bom porque essa prova em Porto Alegre é quase plana, né? Esse foi um dos motivos, a maior parte do treino aqui no UPF. Tem bastante elevação. E tentar fazer esse teste agora. Vamos ver se as subidas vão dar resultado no plano, né? Então, estou na expectativa. Se continuar falando, eu fico mais ansioso. É isso aí, então. Corre, professor. Tomaz. Boa prova, bons treinos, boa preparação. Valeu, pessoal. Record, pessoal. Assina aí. É isso aí. Assina lá o canal, marca o sinetinho para receber as notificações. Corre, professor. É isso aí. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL